E aí, esse é um videozinho de Highlights, jogando com os meus amiguinhos, eu tava jogando com uma classe bugada, com várias armas na mesma classe, de novo, beleza, poto e reis, pra tentar pegar um skipzinho diferenciado e, mano, ficou bem da hora, bem good vibes, caso vocês curtam, quiserem deixar o like, se inscrever no canal, eu agradeço, a gente tá quase chegando em 200k, mano, brigadão mesmo, é nóis, paz, apenas. Por enquanto... Ah, mas você não comprou inteiro não, só pra comprar umas peças, né, pra dar upgrade nesse aí, né? Eita, como que eu te meti, posso colocar? Eita, como que eu te meti, posso colocar? Ele te marca, velho, pô, velho, ele te marca no Sculpe, desgraça. O cara tava na minha frente, eu fiquei mirando neles, esperando. Aí sim, hein. Porra, não dá, não. Bom. Ah, estilo. Ai, eu viro. Ô, louco, ó o outro, eu viro aqui. PESA PUSTA! É verdade, velho. Não dá, mano. Fui, porra. Mãe. Ah, mano, olha ele. Eu tô zendo, parece que ele mata de 12, mas ele mata de pistola, como assim? Ah, na hora, fogo. Vai, 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 vai. Ah, o cara ali, mano. Ó, não vem não. Não vem não, isso aqui, vem. Calma, calma. Isso aí, vai, vai, tô calmo. Mais um. Mais um. Mano. O que é isso? Ai, cara. O que é isso? 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 Eu não sei se você está com isso. É o clã dos caras, mano. LGBT os dois saíram. LGBT. LGBT, mano. LGBT um clã LGBT, mano. Não tinha. Nossa. Tá, tá, entrou, nego. Agora tem C. Undies de Jarder. Undies de Jarder. Oh, double. Nossa velho Chega assim pro cara, essa pessoa que eu queria Cara, é essa aí mesmo Ele fala assim, e a demora Agora eu quero relaxar E aí, boy Ai ai E aí Nossa, aí quadfite Vai e vão Meu Deus velho Meu Deus Meu Deus O cara é muito grosso Ah não Mano, o bagulho foi puro aimbot Você não tem noção assim Eu tenho noção porque Não, mas a mira tava grudando nos caras Enquanto ele tava matando todo mundo com aimbot Eu tava errando no cara Eu errei o cara, eu deslizei o cara todinho Aí sim Gegemou bom Aproveitando Ah, esse mundinho Meu Deus, meu mundo é na internet aqui E assistimos anime Jogando, se divertindo Mano, esse aí Ó Olha isso, vai mano, continua É louco hein O cara é muito brabo mano Sem enxergar ninguém mano Sem enxergar ninguém mano É o demolidor velho Tem o demolidor Paulinho É louco, com a venda no olho ainda O cara é muito apelão Ai 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 Não, essa mina ali ó Olha a primeira É mano É, mano Tem ca... Não, não tem um... Eita barulho de passa tudo que é lugar velho Oi Paulo Meu Deus do céu Tá no cantidor Olha o Paulo vai voo Caraca mano Nossa senhora, tinha três caras na B mano Que loucura é Puto feo, cagão Mal paz maluco, mal paz Mira, puto Pra que essa agressividade cara Ah, você é louco As manias sendo... Comido pelo demolidor mano Ao vivo ai Ah não Matei um cara e morreu duas horas depois Atirei um cara na minha frente e matei o cara lá do final do corredor mano Sério, louco Caraca velho Escutei Paulinho, Paulinho, Paulinho Fugiu, fugiu 3 Hum, depressa Vai, 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 vai Continua Não tem mais ninguém mano Será que é isso? Oi, os... 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 os aleatorios Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tentei... Tentei esconder atrás do Pila Tentei esconder atrás do Pila Foi tudo split mano Vai, continua, continua Dentei esconder atrás do Pua Só полез Tentei esconder latent uma arma que acaba a bala, meu deus vai, vai vou, boa, ai ai mano, é muito estranho velho, na moral, eu tirei em cima do cara certinho e ele me pega família, família eu tirei muito, na moral ah, para que eu sou um hacker iiii, to de hack iiii, o boludo falou mano viu que o cara falou banido em, banido em, banido em banido em, banido em, banido em banido em, banido em o jeito que ele falou, até vi ele de óculos com aquele monóculo, ta ligado assim hummm, coceando a barba é tipo aquele cara que fala o que é desastre, ela pode se nominar tem um hacker